Séculos atrás, um bravo samurai vivia na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Ele era um senhor que possuía grandes áreas de terra, tendo assim muitos súditos. Tudo conseguiu após diversas batalhas no comando das tropas do imperador. Certa feita após uma guerra, voltou para sua terra natal e decidiu que iria se casar. Tratava-se de um homem forte e belo. Quando a notícia de que o samurai desejava casar se espalhou por toda a ilha, as mulheres ficaram ansiosas. As mulheres mais bonitas da ilha e de outras ilhas mais distantes o visitaram em seu palácio, sendo que muitas delas lhe ofereceram, além de sua beleza, muitas riquezas. Nenhuma, contudo, satisfez o suficiente para se tornar a sua esposa. Um dia, uma jovem desajeitada e simples chegou ao palácio do samurai e, com muita luta, conseguiu uma audiência. Ela chegou e disse assim, Como prova do meu grande amor, se você me permitir, eu posso fazer algo para te mostrar esse amor por você. Isso despertou a curiosidade do samurai, que lhe pediu para dizer o que poderia fazer. Então ela disse, vou passar cem dias em sua varanda, sem comer ou beber nada, exposta a chuva, sol, frio e a noite. Se eu aguentar esses cem dias, você me fará a sua esposa, afirmou a jovem. O samurai, surpreso embora não comovido, aceitou o desafio e ele disse, Se uma mulher pode fazer tudo isso por mim, ela é digna de ser a minha esposa. E dito isto, a mulher começou o seu sacrifício. Os dias começaram a passar e passar, e a mulher suportou bravamente as piores tempestades. Muitas vezes ela sentia que ia desmaiar de fome e frio, mas se encorajou por imaginar que finalmente estaria ao lado do seu grande amor. De tempos em tempos, o samurai mostrava o seu rosto do conforto do seu quarto para vê-la, e apenas acenava para ela. Certa noite a temperatura caiu para muitos graus negativos, e isso por si só, deveria ser uma grande demonstração de amor. Porque ela não tinha um único cobertor, e o samurai só observava do seu conforto. E foi assim que o tempo se passou. Vinte dias, cinquenta dias. As pessoas da ilha ficaram felizes porque pensaram assim, Finalmente teremos uma esposa para o nosso senhor. Noventa dias se passaram. O samurai continuou a mostrar a cabeça de vez em quando, para ver como estava tudo bem com o sacrifício da sua pretendente. E ele pensou assim, Poxa, esta mulher é incrível. Como ela suporta tudo isso? Isso é amor de verdade. E o penúltimo dia finalmente chegou. Todos os habitantes da ilha começaram a se reunir aos arredores do palácio. Eles queriam ver o momento em que aquela mulher se tornaria a esposa do samurai. Eles estavam contando as horas. Só faltavam doze horas de sacrifício. E eles teriam um casamento. A pobre mulher, em sua grande simplicidade, foi ainda cometida por extrema fraqueza por doenças. Porque ficou longos dias sem comer. Então, algo inesperado aconteceu. Às onze horas da noite do centésimo dia, a mulher corajosa se rendeu e decidiu se retirar daquele palácio. Ela deu uma olhada triste para o samurai que a observava, ficando surpreso. Ela olhou para ele e, sem dizer uma palavra, foi embora. As pessoas ficaram chocadas. Ninguém conseguia entender por que aquela mulher corajosa desistia de apenas uma hora a mais para que seus sonhos se tornassem realidade. Ela já havia suportado tanto que uma hora a mais não seria nada. Ao chegar em sua casa, seu pai já sabia da sua desistência. E perguntou assim para ela. Por que você desistiu de ser a esposa do grande samurai? E para o seu espanto, ela respondeu assim. Eu tinha noventa e nove dias e vinte e três horas em sua varanda, suportando todos os tipos de sofrimento. E ele foi incapaz de me liberar desse sacrifício. Ele me viu sofrendo e só me encorajou a continuar, sem mostrar nem um pouco de compaixão pelo meu sofrimento. Eu esperei todo esse tempo por um ato de bondade e consideração que nunca veio. Então eu entendi que uma pessoa tão egoísta, imprudente e cega, que só pensa em si mesma, não merece meu amor, papai. Moral da história. E isso nos faz refletir no seguinte. Quando você ama alguém e sente que para manter essa pessoa ao seu lado tem que sofrer, sacrificar sua essência e até implorar por amor, mesmo que doa se retire. Vá embora. E não tanto porque as coisas ficam difíceis, mas porque quem não faz você se sentir valorizado, quem não é capaz de lhe doar o melhor de si mesmo, será incapaz de retribuir o compromisso e a entrega que você dispensou à pessoa. Definitivamente, você merece um amor do tamanho de si mesmo. Nunca se humilhe por um amor egoísta. Reflita nisso. Reflita nisso.